Um box pediu, chegou Passamos na Temo e adquirimos nossos fones de ouvido sem fio transparente da TWS Ele que promete uma alta qualidade de som e vamos testar Será que realmente eles prestam? Adquirimos esse fone na tão temida Temo Ela que está batendo de frente com a concorrente da Aliexpress, Shopee Ela que está vindo aí cobrindo ISMS, cobrindo frete grátis, cobrindo meu irmão até quem não merece E vamos ver se o produto realmente vale a pena ou não vale E não esquece de deixar seu like e vem com a gente Esses fones transparentes da Temo, como vocês podem ver É uns fones que realmente tem uma estética bonita Eles são transparentes, os fones prometem baixa latência Os fones prometem também alta durabilidade das baterias E aí, meu amigo, você sabe, quando a gente passa ali e está scrollando na Temo E a gente quer adquirir um fone desse É claro que a gente vai adquirir e trazer aqui para vocês Para saber se realmente é bom ou não é, beleza? Então, o que é que esse fone vai trazer de benefício para você? Nenhum É, mentira Não tem legal para vocês Mentira Pegadinha durmoção Exatamente, pessoal Os fones são bonitos Os fones são elegantes Eles prometem baixa latência Eles prometem até dinheiro Mas pelo preço Nós pagamos 31 reais Mas a gente deu azar É isso mesmo Mas, na verdade Antes dá azar Do que dá azé Porque os nossos fones transparentes sem fio da Temo Veio com problema no lado esquerdo Isso mesmo Infelizmente Demorou 14 dias Para a gente descobrir que os nossos fones Os fones que a gente tanto esperava Ó, pessoal Infelizmente Esse aqui eu não tive sorte Esse fone ele veio com problema O lado esquerdo Ele não funciona Pode ligar tudo E não funciona A gente coloca aqui, ó Ele vai para poder pegar a carga Só que aí ele para O direito continua O esquerdo para O direito a gente pode tirar aqui, ó E ele vai funcionar E o esquerdo vai para Não conecta Ele para Nem carregar Carrega, tá vendo? Esse direito conecta Aí eu vou estar devolvendo Então, pessoal Depois que a gente teve o problema A gente entrou em contato Com a Temo E nós solicitamos Reembolso e devolução Mas a empresa foi muito rápida Em relação a isso daí Elas solicitaram as fotos As imagens, né? Os vídeos Para poder mostrar Que a gente recebeu o produto E qual o problema Para poder eles aprovarem Não demorou muito Eles perguntaram Se a gente queria crédito Na própria loja Ou se a gente queria devolução Na nossa operadora de cartão A gente optou em crédito Na própria loja Porque a gente Adquiriu outros fones Para poder fazer um box aqui Não da mesma marca, claro E aí a gente fez o review Falando do problema Até para a galera saber Quando eu fui ver Nos outros reviews Muita gente também Teve o mesmo problema Em aspecto de Quando o fone chegou Ou o lado direito Ou o lado esquerdo Tinha esse problema Depois que eles confirmaram O que foi que a gente fez? A gente abriu o fone Porque eles disseram assim Que não precisavam devolver Isso mesmo Eles falaram Que poderiam descartar Ou doar Então nesse caso A gente abriu o fone E aí a gente Acabou percebendo Que o problema É muito simples Claro Não tão simples O fio Estava com problema O fio quebrou E aí não estava fazendo contato O fio da bateria O ponto negativo E aí a gente Vai tentar fazer o conserto Para ver se consegue Mas de antemão O que é que eu posso trazer Para vocês? Eu não aconselho esse fone Eu ouvindo pelo lado direito E os outros fones Que eu tenho aqui A qualidade dele Não é boa Então fujam Desses fones Transparente da Temo Eles além de não terem Uma boa qualidade Hoje no site A recorrência de devolução De pessoas que avaliaram Entre 1 e 2 estrelas Está acima de 6% Então é muito alta A taxa Beleza? Então esse é um review Que foi negativo Para a gente E a gente não poderia deixar De passar isso para vocês E deixar vocês alerta Se esse fone Passou no seu radar Fujam Corram Caiam fora Porque Zé Está doido Para pegar vocês